O curso de Engenharia Civil da Unama, ele é um curso tradicional, já existe há 36 anos, um dos mais completos da região. Nós possuímos o melhor corpo docente com mestres e doutores, a infraestrutura excelente com laboratórios das engenharias, das cinco engenharias com as disciplinas básicas como física, química, o próprio laboratório de ciência dos materiais, onde a gente faz ensaios de geotecnia e de asfalto. Ele é um curso que te prepara para o mercado de trabalho, então a maioria dos nossos alunos já saem empregados, que é um diferencial da Unama. Eu escolhi a Unama porque eu sabia que ela era a única universidade particular daqui de Belém, ela oferece todo o conhecimento que o aluno precisa adquirir para ser um excelente profissional na área de Engenharia Civil. A Unama tem uma estrutura de laboratório muito boa, que os professores vêm, ensinam, se dedicam realmente a mostrar para a gente como vai ser a nossa profissão e como a gente deve fazer da maneira certa.